Próximo vídeo de novo do RPM Leste, fuga na polícia, mestre da fuga, vibração, escape não sei quem, não sei quem, não sei quem, vibração de novo. Caraca, vamos ver mano, muito bom o canal dos caras, hein? Opa, dá hora de parar, o vídeo vai aprender fuga. Esse vídeo parece um pouco mais velho. É um vídeo pouco mais velho, mas o vídeo mais velho são os melhores. São os melhores, os melhores por isso eram mais... Não que eram mais, mas é que... Podia mais. Podia mais. Quem não é, esquece, esquece. Isso aí, agora em São Paulo. Ninguém mais pode fazer vídeo, agora quero reemotilar isso aí. E esse aí vai mudar. Só uns idiota, ó... Largar a mão desse trouxa, gente. E logo as coisas melhoram. Tá na contramão já, ó. Tá bem louco. Ó, dois. Quase atropelou dois, não? Dois, dois, três, três, três. Dois? Dois, três, três. Dois, três, três, três. É louco, 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 é louco. É louco, é louco, é louco, é louco, é louco. Caramba, não conhece, né, cara? Caramba, não conhece. Nossa, tem quebrar ali, mano. Olha aí, os caras conhecem mesmo. Nada. Pedrinha. Correu. Aí lasgou. Escapou o chinelo. Aí, tem que dividir, né? Acho que esse preço de trás é parar, hein? Vai. Olha lá, correu o lixão. Ai, 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 que delícia, cara. Tem que atropelar, igual o Madalena faz. Igual o Madalena faz, passa em cima. Passa em cima. Ó, vai cansar. Olha que vontade, cara. O cuzão dele assim parece que brilha, olha que vontade de dar um tiro no rabo, cara. Conseguiu, você vai, de polícia. Ah, por quê? Cara, eu era louco, aí eu tinha desculpido. Eu sou maluco, olha lá. Atrás da UPA, quer ser ele? Aí já era. Ah, fio. Aí ficou fácil, cara. Você pode pular um burro? Cara, eu era retardado, você viu? Vou atrás da UPA e dentro dos prédios. Não é que era bom, Zé, mas ali eu tinha sapecado as pernas dele. Ah, não dava. Eu não dava pra matar, eu não ia dar pra matar. Mas é que eu tinha... Da linha de cintura pra baixo. Da linha de cintura pra baixo, eu tinha sentado o prédio. Nem que fosse pra assustar. É? Eu já escuto, às vezes, já para, já. Não, que pra assustar, eu dava no meio dele, e daí ele vai continuar correndo, e vai largar a arma em lugar. O Henrique tá acompanhando, um pulou aqui agora. Colocou a mão na cintura, eu vi que ele colocou a mão na cintura ali, como se fosse te arrancar um objeto. Não, o cara é retardado. O que pulou? Oh, um pulou aqui, caralho. Oh, oh, oh. Um pulou aqui. Tá de branco, detalhe vermelho. Ele é baixo, tá descalço e bermuda. Vai junto, caralho. Onde que o polícia de moto vai? Onde ele tá? Na doutora? Eu não falo mal de polícia, mas ele... Mas tá me faltando vontade. Ele viu o cara correndo. Volta por ele. É TH. Aí quando os outros chegou, ele brigou, que os outros estavam indo embora, fez os outros ir e ficou. E vamos ver pra onde ele vai agora. Vamos ver. Se tiver o Navarro. É hora de conversar. É que não dá pra modular mesmo, é ruim. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. Olha lá. Opa. Veio, matinho. Oh, oh, sapeco. Viu? Por isso que não foi. Ele sabia que o cara ia tá saindo. Eu tô pro acompanhamento. Tá explicado, pô. Tá explicado aí, ó. Tudo planejado. Oh, tá dando grau? Ah, cara, a polícia tava dando um grau, velho. Ah, eu não boto. Ah, eu não escrevi o livro. Ah, eu não desculpa, pessoal. Ah, eu não desculpa que você já não usou. Ah, eu não desculpa que o cara não... Mas o polícia eu acredito. O polícia eu acredito, pô. Ah, eu não desculpa. Escaparam por trás, sim, cara. Pois é, isso eu viro de costas. Eu viro mortal por trás. Eu não tenho os dons, não. Eu não tenho os dons. É o abração. É o abração. É o abração. É o abração, bicho, grita. O cara viu o polícia empinando atrás, fazendo um acompanhamento, nem uma roda só. O cara tá dando uma lá e fodeu. O cara não fodeu. Pô, o polícia tá bem atrás de mim, nem uma roda só, cara. E fodeu. Olha lá. E chinelo ainda, ó. Meu Deus, é um recado eterno. Meu Deus, é um recado eterno. O cara não está nem aí, né? O cara não está, hein? Olha lá. Oi, o polícia. O polícia? Olha os vagabundos, cara. Banda de vagabundos. É, olha aí, quando a polícia pega... Aí é bem esse trabalhador. Aí eu se assustei, senhor. Aí, ó, cara do lixo. Verme. Cara de cu com cãibra. lixão, outro lixo. Nossa, mãe do céu. Que vontade de... Ó. Petista sem vergonha do cacete. Dá-lhe uma tonfada na cabeça dele, cara. Ai, cambada de vergonha, vagabundo. Tem que se apagar por frente. Não vai tentar acasar de novo ali. O polário é lindo, cara. Para de rir. Com o cumbra. Não, com o ferimento começa a ficar muito longo, tem que atirar. Não, tem que atirar. Você dá, né, uns três minutinhos para o cara pensar na vida. Não parou. Fareu. Não ia ter trabalhado em volta na polícia. Eu ia ser muito louco. Eu ia querer chegar perto assim, enrolar no... Por aqui, senhor. E se grudar no freio. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai se lascar. Esse vai se lascar. Sentiu o cheiro. Ó, cheiro de merda esparramada. Cara, tá no meio dele, cara. Tem que ficar em casa também. Aí, ó. Tipo assim, ó. Ó, outro município aqui encaminhando. Ele tá no meio, ó. Tem que tacar o spray de pimenta no zóio. O desse do spray é bom demais. Acabou hoje, hein, cara. Vai do lado e expir o spray do cara. Ush, tem que fazer. Nossa, que já era. Ah, o cara tem que grudar nos freios aí pra não dar de cara na traseira também. Aí, foi spray do pimenta no zóio e já acabou. Já era, não tem erro. Ah, viatura quatro rodas nem adianta. Tem que ir, né, mas... É, a repaca é mais difícil. É, não sei de chance. Ele vai voltar lá. Ele tá lá, não é meu garço. Tá vendo? Será lá em bar? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que vai? E aí Bom as policias, bom É bom na moto Perde não Mas o bicho na moto é bom que moto aí Aqui é outro, Gabriel É? Exatamente Parece que tá mais apetite Não, acho que é esse aí Ih, já passou aí Eles só fazem o mesmo caminho Só fazem o mesmo caminho Caralho Caralho Eu gosto muito desses vídeos de acompanhamento Caralho Esquida Eu falo, ó Caralho No Brasil Nossa Os músculos contraindo tudo, cara Assim, um desenho animado assim Você vê o esqueleto, cara Fritão É igual a gente sempre fala Por isso você vai acumulando ódio dele, né? Cada quilômetro que passa ali Cada quadra vai subindo assim O nível de ódio do país Quanto mais você foge, é proporcional Um tanto de tapa aqui Vai, braço Vai, braço Vai, braço Vai, braço Vai, braço Vai, braço É, tô louco Vai, braço Não, não, não Não, não Vou tentar mais um pouquinho, tipo Só mais um pouquinho, senhor Espere aí, mais um segundinho Figas, vou dar tempo Figas, vamos tomar uma água E nós voltamos. Parar ali por um derrissão de gás. Podia dar de frente assim no caminhão, né cara? Olha lá, os policiais estão ali na frente. Vai subir o muro de novo. Embolou. Eita, já era. Correu ou não? Correu, está a pé, na água mata. Ó o flango voando, ó o flango. O pastel de flango. Mas o bicho cai em pé, correndo. Cai em pé, né? É bicho do satanás. Bicho do graminhão. É correndo, velho. Que orgulho. Caiu de pé, mano. Isso que é cair de pé, ó. Ó. Ó, filhão. Olha aí, ó. Ó. Ó, filhão. Ai, filhão. Vai correr, ó. Tá do capacete, corre do capacete. Segurança. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Nossa, que maldito, cara. Abre, abre, abre pro pulito. Nossa, velho. Derruba. Vai, vai, vai. Ah, não acredito, cara. Vai, velho. Alguém dá azeitonada nesse desgraçado, bicho. Bala. Bala? Qual o sentido de ficar correndo? Forma aí. Sentido do terceiro andar. Ah, não acredito. Não pode fugir essa bosta. Não vai, velho. Não vê se eu tô muito sangue no olho. Vai sair lá no posto. Ele vai pular pra escola. Mentira. Não foi? Entendi. Vou levantar. Mentira. Eu perdi a bosta. Vai sair lá no posto. Ele vai pular pra escola. o cara parece a gente ouve que ele tá esperando é imaginando a cena e fica escutando o sapequeira lá atrás meu Deus é esse aí que eu não vou pensar primeiro ele foi Deus é um batalho inteiro aí aí ó as polícias assim ó é assim é metem a pistola aí a hora que ele passar tenta tá certo vai no psicológico do cara tá na mira se correr vai tomar e dá-lhe dá-lhe um só para ele sentiu o desespero cara meu Deus do céu o bicho do céu que vontade que eu tenho desse cantalho assim vagabundo assim ó o que aquele polícia tá aqui ele é brabo ó é brabo bicho hum e eu assustou pegar graças a Deus tá formando não um o pai e morre se levar esse bonde eu cortava eu te cortaria também com certeza talvez eu até ia perder o vídeo inteiro Claro, muito bom, muito bom. Pegou a moto em um, e o outro era o garupa, vagabundo também, mas pegou um tá bom já, tá bom. Jesus, cara, muita adrenalina. A moto não era produto de furgivão, foi habilitado, foi habilitado. Ou seja? Tudo certo. Otário. Só porque é otário. Nossa, tudo certo, velho. O que é isso? Os caras acham que são viciados em adrenalina, mas o polícia também é um troféu, né? Uau. É, pra ele ficar lá, né? E depois lá, vagabundo. Opa, merda. Muito bom. Bom, 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 bom. Muito bom. O garupa vazou mesmo. Logrou o êxito na fuga. Cara, muito bom o vídeo. Muito bom, cara. Eu adoro esses vídeos de acompanhamento, né? Porque como a gente sempre fala, depois da troca de tiro, a melhor parte ali é o acompanhamento. Cara, não tem adrenalina maior no mundo, cara. É algo, assim, surreal. É só quem realmente, cara, já vivenciou isso. Cara, é fantástico. É fantástico. É doideira, cara. Não tem nem como explicar. Não tem como explicar, velho. A hora que você taca o teu rabo sentado ali na viatura, velho, e começa aquela gritaria no rádio e você dá de cara com o veículo, o cara começa a fugir, você liga a sirene e vai passando as coordenadas e pinote e torcendo para que o cara esboça uma reação e puxa uma arminha assim, cara, você taz. Só esperando uma falha. Nossa, mãe, cara. Ai, chega da água na boca. Até babo, cara. Nossa, como era bom atirar no cu dos outros. Tchau. Tchau.